Oi, turma linda! Tudo bem com vocês? Bom, vamos relembrar uma musiquinha? Eu vi o Jardim 2 na chaminé Tão bonitinho fazendo café Não era café? Era chá, chá, chá Era chá, 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 chá Bom, estão prontos para mais umas atividades? Vamos lá? Vamos lá? A apostila do integrado na página 37 Olha, o que vocês vão aprender a fazer hoje? É uma experiência? Fictória? O que é isso, Prô? A prof vai mostrar para vocês A prof tem aqui uma tinta guache Que cor que é essa? Você sabe? Muito bem, amarelo E essa daqui? Isso, vermelho A prof vai colocar um pouquinho aqui na folha sulfite Faça essa experiência junto com a família Tá bom? E um pouquinho do vermelho Olha só as duas cores E o que acontece se a prof misturar? Vamos descobrir? Olha lá o que vai virar Qual cor será que vai virar? Vocês estão conseguindo ver? Olha lá! Mistura bem Pode ser com o pincel Pode ser com a mão Pode ser como vocês preferirem Olha, vamos ver Vamos pintar aqui um pouquinho Para ver a cor que vai ficar Uau! Ficou laranja Muito bem! Que experiência legal, né? E aqui no registro Vocês vão misturar a tinta vermelho e amarelo E vão colorir aqui Qual cor ficou? Vocês se lembram? Isso mesmo Laranja Façam com capricho Beijos! Ficou laranja Ficou laranja Ficou laranja Ficou laranja Ficou laranja